Bom, é sempre difícil você jogar fora de casa, as condições que estavam ainda climáticas, a gente achei que fez um primeiro tempo bom, é um jogo que tem que ter paciência para entrar, a gente mastigou bem a bola, fez as jogadas por dentro com dois, no momento que tinha que tentar usar a amplitude do jogo a gente usou, chutamos pouco ao gol, tinha que chutar um pouco mais de fora da área, mas achei que o primeiro tempo foi muito bom, segundo tempo até pela forma que eu peço para o time jogar, que é o tempo inteiro pressionando em todos os movimentos, perde e pressiona, pressiona na saída de bola do adversário, pressiona no lateral, é lógico que a condição física, você pressionar o tempo inteiro ela vai caindo, no segundo tempo natural que você está ganhando o jogo, a gente foi também perdendo um pouco de perna, mas mesmo assim a avaliação é positiva, esses jogos são assim, são normais, não adianta o pessoal às vezes achar que tem que ser 10 a 0, não, se o adversário saísse mais para jogar, eu tenho certeza que a gente ia ter o mesmo ritmo do jogo passado, são propostas diferentes de jogos diferentes, e tudo sob controle, isso que é o mais importante. Projetando o Grenal agora, essa semana manhã, reapresenta? Agora as meninas que jogaram o jogo inteiro recuperar, as outras fazer um treino para os jogadores que não foram relacionados e as que jogaram menos tempo, Grenal é outro tipo de jogo, entra toda aquela rivalidade, é um jogo mais aberto e tem uma característica toda especial, a gente vai avaliar um pouquinho o comportamento do Inter para poder basear nisso e ver o nosso comportamento dentro do campo.